Boa noite. Uma briga de bar acabou com a morte de um jovem de 29 anos na Zona Norte. Um modelo foi baleado no peito por um policial militar que estava de folga. Esse PM vai responder por homicídio doloso quando há a intenção de matar. Ainda muito abalada, a norma foi hoje ao Instituto Médico Legal liberar o corpo do único filho. A morte é natural para todos nós. A forma é que você é de troça. Rodrigo Paulo Neves Cardoso, de 29 anos, morreu nesta madrugada com um tiro no peito. Ele estava neste bar no Meier, Zona Norte do Rio, quando começou a discutir com um policial militar. Eles entraram em luta corporal. Rodrigo tentou desarmar o PM e foi atingido. O soldado André Felipe Aguiar Rebelo trabalha na UPP do Morro da Baiana, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Ele estava de folga quando o crime aconteceu. Tanto o PM quanto a vítima moram no mesmo bairro. E já se conheciam. O soldado passou amanhã prestando depoimento na Delegacia de Homicídios, que investiga o caso e alegou legítima defesa. O PM vai ser indiciado por homicídio doloso quando há a intenção de matar. Ele vai responder ao processo em liberdade. Só vai ficar preso administrativamente nas próximas 72 horas na Coordenadoria de Polícia Pacificadora. Este amigo da vítima, que trabalha como guardador de carros numa rua próxima onde aconteceu o crime, afirma que o modelo tinha um temperamento explosivo. Sempre frequentava os bares da região, mas que nunca havia se envolvido em brigas. Estressado. Então, às vezes estressava do nada assim, mas no mesmo tempo estava feliz, abraçava e... Que nada, não sei o que... Um moleque 10, 10, 10. Rodrigo era modelo fotográfico e trabalhava atualmente em eventos. O jovem completaria 30 anos no próximo dia 10. Ele deixou um filho de apenas 3 anos. Ele falou, pô, agora tá tranquilo agora, tô na paz, entendeu? Que agora minha vida é meu filho... Complicado.